Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e censureamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Episódio 241, Monitoramento da Severidade e Rebrota de Incêndio. Nós estamos fazendo, desde a semana passada, uma mentoria, o professor Gustavo Ferreira e eu, junto a um grupo seleto de estudantes e falando sobre o monitoramento do fogo. Essa mentoria se encerra agora, essa semana, o episódio vai ao ar na segunda-feira, dia 26. E na terça-feira, dia 27, a gente encerra essa mentoria. E lembrando que essa mentoria sobre o monitoramento do fogo, no episódio passado nós falamos sobre disponibilidade de combustível, de índices espectrais que nos permitem avaliar esses elementos. E hoje a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre severidade dos incêndios e a rebrota do estágio posterior. Certo? Lembrando também, antes da gente avançar, que nós vamos ter, no dia 2 de setembro, às 19h30, o evento PDI Sem Erro. É um evento em que eu e o professor Gustavo Ferreira, o professor Rubens está convidado também a estar com a gente. Nós vamos falar sobre os erros mais comuns no processamento de imagens de satélites. E será um evento gratuito, com emissão de certificado. E para você se inscrever, está passando aqui embaixo, para quem está assistindo em vídeo, o link, geosensor.com.br barra evento. E vai estar disponível também na descrição do episódio. Certo? Então, antes da gente começar a falar sobre monitoramento de severidade e rebrota, tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Rubens? Como é que vocês estão? Vou começar aqui com o Gustavo. Tudo certo. Tudo ótimo. Inclusive, antes de começar aqui, eu queria mandar o meu alô aí, meu salve para o Fernando, se eu não for enganado, da mentoria. O Fernando Gomes, ele comentou, ele está fazendo a mentoria agora, e comentou com a gente, assiste, escuta o episódio durante o trajeto até a universidade. Na hora que ele sai, às 5 da manhã. Às 5 da manhã, que é a hora que a gente coloca no ar o episódio. Então, muito provavelmente, ele é a única pessoa que está visualizando, assistindo ali, ouvindo, na hora que sai o episódio. Então, Fernandão, um salve aqui para você, um bom trajeto aí para a universidade. Espero que seja útil, assim como a mentoria também. A gente vai tratar um pouquinho aqui dos assuntos que vamos ver hoje na mentoria, as questões de rebrota, severidade de queimadas. Boa noite, pessoal também. Agora, participando dessa segunda etapa, muito mais curioso do que qualquer outra coisa em relação à severidade e rebrota, que é uma parte que me interessa muito para esses dois expertos. Vamos lá. Bora, que maravilha. A gente fez essa proposta de mentoria, e eu queria explicar para a nossa audiência o que acontece. Em 2020, nós lançamos, em 2022, aliás, nós lançamos o primeiro ciclo de mentorias expert. Gustavo não trabalhava comigo ainda de forma mais intensa, a gente já estava trabalhando juntos, já estávamos com o PDI Pai para ser lançado, e eu fiz o primeiro semestre no ciclo de mentoria com um grupo bastante seleto. Todos, o Rubens, inclusive, fez parte desse grupo, né? Era um grupo pequeno, mas muito especial. Foram seis meses em que, a cada 15 dias, a gente fazia um encontro síncrono e fazíamos uma discussão sobre espectroscopia. Aliás, Rubens, já aproveitando, eu estava investigando os arquivos e percebi que, desde o 2022, a gente tem um artigo pronto, falta só os ajustezinhos para a gente publicar sobre um índice sobre senescência. Nossa, muito bacana. Exato. Então, eu já mandei mensagem para a Thaís ontem, quando encontrei o artigo, a versão 4, já está na versão 4, ou seja, já está em inglês, inclusive, e eu vou fazer os ajustes assim que passar a mentoria, o evento da Planetary X, da Storm, que vai ser agora, dia 24, quando esse episódio for ao ar, eu já terei feito a palestra, mas, assim que passar essa situação toda e finalizar a mentoria, eu vou me debruçar para a gente finalizar, porque é um resultado bastante interessante. Então, o Rubens fez parte desse primeiro ciclo de mentoria. Depois disso, a gente não lançou mais, e quando foi no início desse ano, a gente resolveu fazer uma mentoria de três dias de interferometria diferencial SAR. E usamos o caso, o exemplo da Brapkem, para mostrar como é que a gente vê subsidência de terrenos a partir de dados SAR. E eu aproveitei o lançamento da mentoria para a gente lançar a turma mais recente do PDI SAR, que é a nossa formação em processamento de dados, de radar, de abertura sintética. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente fez uma discussão bastante interessante, bastante profícua com os nossos estudantes, também sobre monitoramento de fogo. Então, esse novo ciclo Experts, que a gente pretende que seja pelo menos uns dois por ano, para a gente fazer um encontro mais presencial, mais cara a cara, as pessoas poderem interagir, abrir sua câmera. Como o Gustavo falou, o Fernando comentando, o Fernando é estudante de Geografia na PUC do Rio, e ele vai de transporte público para a universidade e vai ouvindo o episódio. Ele diz que provavelmente ele é o cara que abre, porque ele sempre pega o episódio quando ele está sendo lançado no YouTube. E eu só vi a abertura do YouTube, o lançamento do episódio, nos dias que eu perdi o sono. Ali, cara, sem sono, aí dava uma olhada e acompanhava a abertura. Mas essa perspectiva, esse tipo de abordagem que a gente faz no Expert, é legal por causa disso. A gente, no primeiro dia do evento, a gente passou, assim, coisa de mais de uma hora só para o pessoal se apresentar. Porque a ideia é realmente ser uma turma reduzida, para a gente conseguir ter esse contato mais direto com o pessoal, isso é muito bacana. Entender a formação de cada um, até para ver de qual nível a gente começa a discussão, também ser interessante. citar exemplos que sejam ali da vivência de cada pessoa e permitir também que a pessoa fale sobre suas experiências, não só com relação a curso, conteúdo, essas coisas, mas, no geral... Muitos já são nossos alunos, né? Sim, é, é isso. Muitos do ETC já são alunos das nossas formações. É muito bacana a gente conhecer todo mundo, assim, um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, e esse tipo de evento permite isso. Então, a gente ficou mais de uma hora trocando uma ideia mesmo, com cada um ali, entendendo o que o pessoal queria, o que eles buscavam em termos, não só da mentoria em si, né? Mas da própria carreira, né? Isso é muito bacana, porque a gente pode ajudar da melhor forma possível. E outra coisa dessas mentorias, eu posso falar, pelo Gustavo ter me citado também, foi a primeira, né? Na verdade, né? E a primeira que já deu muito certo, né? Normalmente, o primeiro lançamento, tem algum problema ou não, mas houve uma afinidade grande entre o grupo, mas é a questão, assim, que tanto colegas, assim, que acabaram a graduação, né? Que é o perfil do PDF, né? Mas também, quanto, de repente, professores muito experientes, né? Está todo mundo junto naquela sala, então, assim, se aprende muito, né? Realmente, é uma troca muito interessante, assim, de uma forma, assim, que eu acho que o nível de todo mundo sai um pouco mais balizado, né? Há muito ganho, né? Realmente, em passagem. Não, com certeza. O evento dessa semana agora, esse primeiro dia, do dia 1, né? Do encontro expert, ele teve mais de 3 horas de duração, né? Porque a gente fez todo o nivelamento teórico, mostramos os dados, qual software, e aí, na próxima, agora, nessa semana em que o episódio está indo ao ar, aí a gente vai fazer os processamentos com os estudantes. Então, a gente já disponibilizou as bases de dados, e eles vão processar juntos, tanto em interface gráfica como em linguagem de programação, o que é uma prática bastante salutar, né? E é uma oportunidade muito interessante da gente avançar nesse sentido. No dia 2 de setembro, esse evento PDI Sem Erro, aí sim é um evento aberto para quem se inscrever. E a gente também está abrindo as formações, os PDIs, PDI SL e PDI PAI, nas novas turmas, porque tem sido demandado a abertura das turmas, e a gente fica muito feliz. A gente abre antes para a lista de espera, né? Que tem um desconto generoso de 25%. Então, as pessoas entram na lista, se inscrevem, a gente manda primeiro, abre a turma primeiro. Para quem faz as mentorias expert, você pode recuperar o investimento feito na mentoria como desconto na formação, né? E a gente vai falar sobre PDI Sem Erro, ou seja, quais são os principais erros de processamento que as pessoas comumente esbarram. A gente já levantou uns quatro, umas quatro temáticas bem legais para a gente enfocar, né? E vamos nessa, vai ser um evento bem legal. Eu aproveitei, quando a gente fez a discussão no Experts, eu tive a oportunidade de mostrar para eles muito da minha produção acadêmica, intelectual, sobre a parte de monitoramento de fogo. eu, desde 2013, eu venho publicando a respeito, né? Tem publicações tanto nacionais como internacionais, capítulos de livro, artigos científicos sobre essas temáticas. E, em 2013, eu estava fazendo um trabalho no Acre, inclusive foi quando eu conheci o Acre, eu fui ao Acre em função desse trabalho de orientação, numa especialização. E a gente queria entender por que os principais vetores de desmatamento eram os assentamentos rurais. e aí um rapaz que era membro do governo do Acre, que estava fazendo especialização sobre minha orientação, o Leandro, ele propôs que a gente trabalhasse com um assentamento chamado Carão, no Acre, e que a gente visse, né? Como era a tendência de desmatamento ao longo do tempo. Fizemos uma data por década, porque na época não se fazia ainda muito os cubos temporais e tal, enfim, era uma coisa que estava começando, tinha alguns softwares que faziam análises de séries temporais mais robustas, mas fizemos, o que normalmente se faz, uma cena por década, se fazia uma cena por década, e fizemos um ajuste de função para ver como é que seria caso as tendências verificadas se mantivessem. E aí chegamos à conclusão de que havia um ponto de inflexão bastante generoso, que foi justamente um grande incêndio que ocorreu na região, lá em um ano, se não me falha a memória, em 2005, por aí. E aí fizemos, então, uma verificação, foi a primeira vez que eu utilizei índices espectrais para a verificação da severidade de queimadas. Dentro dessa perspectiva, eu chamo a atenção para um aspecto que eu acho que é extremamente importante toda vez que a gente está trabalhando com um determinado fenômeno, um determinado tipo de degradação ou de perturbação é a gente entender como é que funciona espectralmente o alvo sem a perturbação e com a perturbação que nos interessa. E dentro dessa perspectiva, quando a gente avalia os espectros de áreas verdes e de áreas queimadas, a gente percebe nitidamente uma redução de albedo na região do NIR, do infravermelho próximo, e um aumento de albedo na região do SUOR 2, no final do infravermelho de ondas curtas. E a gente, vendo essa situação, a gente percebe essa oscilação, essa variação, essa declividade do espectro. E essa região, então, do NIR e do SUOR 2 foi utilizada por Key e Benson, que são os primeiros que trazem, em 2006, um índice para essa questão, e eles chamaram esse índice de Normalized Burn Ratio, ou índice de queimada por razão normalizada. Esse índice, ele é um índice por diferença normalizada, assim como o NDVI e outros índices, que é uma diferença normalizada por sua soma, que é justamente para você tirar o valor nominal dos dados e trabalhar com percentuais. E dentro dessa perspectiva, o Key e Benson fizeram uma relação NIR menos SUOR 2 dividido por NIR mais SUOR 2, o NBR. E esse NBR, ele é utilizado, por exemplo, no monitor de fogo do MAP Biomas, no MAP Biomas Fogo, ele mostra bastante, de forma bastante clara, as cicatrizes, as cicatrizes de queimada. Só que o que acontece? É extremamente interessante a gente entender essas cicatrizes ao longo do tempo. mas eles propuseram, a partir do ajuste do índice, do valor encontrado, faixas. E dentro dessa perspectiva, dessas faixas, eles fazem uma proposição, eles multiplicam essa diferença normalizada por mil para variar ali de menos 500 até mais de 1.300. E aí, eles fizeram faixas de alta rebrota, baixa rebrota, área não queimada, baixa severidade, severidade moderada baixa, severidade moderada alta e alta severidade. Ou seja, são sete classes e quando a gente começou a observar essas classes que eles propuseram no artigo de 2006, a gente reparou que havia, dentro da estrutura da classe, das classes, algumas classes que traziam informação de rebrota. Só que o NBR, por si só, ele não é interessante de ser analisado. É sempre interessante você fazer uma verificação de como era a condição antes de queimar e depois de queimar. Então, tem alguns cuidados que são importantes da gente pensar. Primeiro, evitar pegar uma cena no momento do incêndio para monitorar a severidade da queimada. Por quê? Primeiro, o Landsat não foi, e normalmente se faz isso com o Landsat, esse tipo de monitoramento, nós falamos aqui do monitor de fogo, falamos sobre uma bioma de fogo. Os dados são sempre dados do Landsat. Você pode fazer com os dados do Sentinel-2? Pode, tranquilamente, sem nenhum problema. Qualquer sistema sensor que tenha uma banda no nível, uma banda na região a partir de 1.9 micrômetros em diante, você pode fazer essa relação de declividade para entender a severidade da queimada. mas, quando você pega uma imagem do momento do incêndio, lembrando que, conceitualmente, o incêndio é uma queimada que perdeu o controle, então, é algo que gera danos bastante significativos, você acaba mascarando a informação na hora da queima, porque o Landsat não tem uma banda na região do infravermelho médio, ou seja, de 3 a 5 micrômetros para medir a temperatura da frente de fogo. Ele vai fazer essa medição e a gente já fez isso ao vivo no YouTube quando a gente tinha as lives de processamento, a gente chegou a medir 91 graus Celsius numa frente de fogo ativa. Se você pensar, cara, a água ferve a 100 graus no nível do mar, ou seja, com essa temperatura você sequer ferveria a água. E é óbvio que a informação está equivocada, porque você está medindo com uma banda que mede normalmente corpos que têm temperatura em torno de 300 Kelvin, que é a temperatura média do planeta, e não corpos de 800 Kelvin, que é justamente os corpos que têm maior energia, frente de fogo, erupções vulcânicas, então é bastante complicado esse tipo de análise. Mas eu queria ouvir vocês antes da gente avançar nessa conversa, nessa prosa sobre severidade. Eu acho essa questão de você analisar a severidade, enfim, a cicatriz por imagem, o lado bom do fenômeno é que você consegue caracterizar ele visualmente. Isso já é um indício de que as coisas vão dar certo quando você está tentando mapear. que mesmo sem nenhuma manipulação, é claro que isso vai depender do domínio, quais são os vizinhos ali, você tem uma área, a vizinhança, o contexto ali é de uma vegetação um pouco mais densa e tal, você tem uma cicatriz de queimada, você consegue identificar ela muito bem, até mesmo na região do visível, com tranquilidade. Isso é legal, porque já dá essa... Bom, se eu consigo identificar isso aqui já na cor, na região do visível ali, o que é mais tranquilo para nós, eu consigo também identificar, vamos dizer assim, níveis dentro do mapeamento dessa feição. Então, utilizando a lógica da modelagem espectral, você consegue identificar zonas onde você teve uma maior intensidade, que seria a questão da severidade. E o mais interessante de, não só dessa técnica, mas de várias outras também que são do, vamos dizer assim, do guarda-chuva da modelagem espectral, é que a abordagem lógico-matemática é muito simples. Então, a questão é para você entender, igual a gente colocou na mentoria, você precisa ter só uma abstração mais lógica do que matemática. a matemática é muito simples dessa coisa, mas agora, a visualização do comportamento é que vai determinar. Você precisa entender da feição, você precisa entender do fenômeno para você conseguir mapear, e isso é muito legal. Durante as apresentações da mentoria, a gente sempre mostra algumas comparações de cenários. Então, a gente precisa entender o fenômeno antes da perturbação e depois da perturbação. Mas que perturbação é essa, se você não sabe o que é? Você precisa entender da perturbação e do espectro, também do comportamento espectral do seu alvo antes da perturbação. Então, acho muito bacana, é uma das análises que, do ponto de vista de implementação, é uma das mais simples e é uma das que gera os melhores resultados. Coisas que você consegue ver, sabe? que você consegue quantificar mesmo, igual a gente já comentou sobre os dados do MapBiomas Fogo, a questão de frequência do fogo e tal, uma coisa que possui um núcleo lógico, simples, mas que gera uma porção de resultados que são extremamente interessantes e não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista das políticas públicas. Você está sem áudio, Rubens. pegando essa questão das políticas públicas, o simples é o que é replicável. Na verdade, se a gente elaborar muitas vezes, você sabe que dependendo da prefeitura, você não vai ter realmente... E a gente sabe que muitas vezes a maior parte dos municípios estão no centro-oeste ou nas áreas inteiras com uma incidência de queimada, eles realmente têm uma estrutura... A gente estava conversando agora numa palestra que eu dei no Ministério das Cidades sobre Cidades Resilientes. É muito comum a Secretaria de Meio Ambiente ser em quadros muito diferenciados. Muitas vezes, juntas a Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Secretaria de Obras. O que é a pasta ambiental? Muitas vezes, é um cara só. E realmente, a importância, eu acho, de você ter a sensibilidade de ter formas simples de cálculo, poder até ser reprogramadas, de alguma forma de inteligência artificial, que pode ser facilitada, vamos dizer, é uma forma de você, de repente, poder garantir um programa a nível municipal. Isso faz tudo a diferença. Exato. Outro ponto que me chamou atenção que eu gostei muito é realmente assim, você conseguir realmente entender o nível de resiliência daquela área que você está pegando, ou seja, é isso que a gente está conversando aqui no fundo, e também quais são as fitofisionomias que podem estar sendo afetadas. Eu tenho a impressão que quanto mais complexa a fitofisionomia, maior a cicatriz, porque eu tenho uma biomassa abaixo do solo e abaixo do solo, tem todo um ecossistema ali que é mais difícil de recuperar. Então, eu imagino conversando com vocês que realmente as áreas de rebrota mais eficazes, seja aquelas que de repente vão nas áreas de herbácea, nos campos limpos, nos campos sujos, justamente porque é realmente aquela, vamos dizer assim, aquela matéria orgânica que está mais superficial, que é mais fácil de pegar. Exato. E isso, que leva a uma questão que uma professora minha colocava, Maria Rita, que é um ponto essencial para a gente começar a pensar o manejo de fogo para queimadas, no sentido assim, a gente tem que garantir o máximo possível a permanência da umidade do solo, justamente nessas áreas com maior complexidade, porque justamente elas são essas que a gente realmente não vai ter as maiores perdas. Acho que dificilmente a gente, normalmente você não chega àquele limiar, e eu acho que o dano é muito pior, mas por outro lado, se você tem uma realidade e identifica a severidade do dano que foi causado, da cicatriz, então pelo menos eu consigo estabelecer quais são as técnicas de recuperação de áreas degradadas que eu vou utilizar ali. Perfeito. Então, isso é uma ferramenta perfeita. E tem um aspecto que é bastante interessante, que tem áreas que são mais sensíveis, como você bem salientou, o caso de torfeiras, o caso de veredas, de áreas de matas de galeria, matas ciliares, essas áreas, quando pega fogo, é como se você passasse um correntão. se você lembrar do incêndio do Orestal do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros em 2017, foi uma devastação imensa. Uma colega da biologia, a professora Isabel, ela vem fazendo um trabalho de recuperação das áreas e é bastante complicado, porque quando você olha para o censureamento remoto, como você tem invasoras como o Samambaão, parece que está tudo recomposto, só que embaixo está tudo detonado. Então, é extremamente importante a gente avaliar. E esse é o maior dano, se a gente for pensar, esse é o maior dano que existe, exatamente o que está lá embaixo, que demorou séculos para se formar, não é, Gustavo? Não se pode te interromper, é porque a Samara toca muito, sabe? Exato. Exato. E é uma coisa extremamente interessante, porque quando a gente começa a avaliar, logo depois que o que o Benson propõe, o NBR, você tem o Roy Colaboradores, também em 2016, que propõem um DNBR, ou seja, entender como era no pré-fogo, o NBR pré-fogo e o NBR pós-fogo. E a brincadeira é, você pega o pré e o pós, e aí você começa a avaliar essas áreas em termos de severidade. só que o Miller e o Todd, em 2007, eles aplicando o NBR e o delta, ou o DNBR, essa diferença normalizada, esse difference normalized band ratio, eles percebem que algumas classes são superestimadas e outras subestimadas. Então, eles propõem uma relativização do DNBR usando o pré-fogo. É uma fórmula um pouquinho mais complexa, mas é bastante simples de se entender. E o que acontece? Eu e Débora Teobaldo, minha orientanda de graduação ainda, a gente estava fazendo o TCC dela, a gente começou a conversar e eu disse a ela, Débora, se a gente pega o pré-fogo e o pós-fogo, e tem uma noção da severidade da queimada, se eu fizer a equação usando essa imagem de pós-fogo e uma pós-fogo, que eu chamei de rebrota, eu avalio a rebrota. Por quê? Porque eu trabalhei, quando fazia mestrado, eu comecei um trabalho de investigação sobre campos de Murundus, que são áreas de expansão e contração de mananciais, e a gente estava fazendo topografia na fazenda da UNB, na fazenda Agua Limpa, e pegou fogo. Pegou fogo, o Teodolito estava inclinado e tal, e, enfim, foi bastante complicado, porque é uma unidade, uma unidade federal, então teve auditoria, teve toda uma verificação e tal dos responsáveis, ainda bem que do lado do IBGE tinha uma brigada anti-incêndio que veio e apagou rapidamente, e a gente teve a oportunidade de observar, eu e o professor Osmar, a gente fez um trabalho durante quatro semanas de radiometria de campo para a gente observar a rebrota. Algumas coisas ficaram bastante claras na nossa cabeça, primeiro, o extraterbácio rebrota com muita velocidade, então em quatro semanas já tinha os brotos e a vegetação acontecendo. E uma outra coisa que para a gente que trabalha com sensoriamento remoto é extremamente importante a gente avaliar, é que a cinza muda de cor, ela começa preta e ela fica branca. Então muda o albedo do alvo. Então a verificação da severidade tem que ser feita durante um período que deve ser inferior a um mês, principalmente no cerrado, que tem fogo em algumas fitofisionomias como dinâmica do processo, então há uma rebrota muito rápida e essa mudança da coloração da cinza. E aí nós criamos então o DNBR rebrota e o RDNBR rebrota, só que ao invés de ser pré-fogo era a imagem do pós-fogo, ou seja, logo depois da queima, e um ano depois ou um mês, enfim, um tempo depois para a gente avaliar a rebrota. E é interessante porque no trabalho da Sheila que eu compartilhei com vocês dois, quem tiver interesse tudo está no meu Lattes, é só entrar no Lattes, procurar lá meu nome, encontra isso com facilidade. No trabalho da Sheila, nós fizemos um estudo de um incêndio criminoso que ocorreu na Estação Ecológica das Águas Emendadas, já usando o Landsat 8. Foi um trabalho que foi publicado em 2015. E o que a gente percebeu? Isso era fruto de uma perícia, um amigo perito estava estudando essa área, e a gente foi avaliar e fomos ver a eficácia do DNBR e do RDNBR. E nos chamou a atenção uma coisa que é bem interessante quando a gente começa a buscar os dados. A gente, quando foi fazer a leitura da rebrota, a gente usou a imagem de setembro, o evento ocorreu, deixa eu ver se eu me recordo aqui ou se eu consigo resgatar do artigo, só para a gente fazer essa discussão, ele foi um incêndio que ocorreu na Estação Ecológica das Águas Emendadas. Deixa eu ver aqui, o pré-fogo antes da ocorrência da queimada, que a queimada foi dia 29 de julho, então nós usamos, nós pegamos uma imagem pré-fogo datada de 29 de julho, depois da ocorrência do evento que foi uma imagem do dia 15 de setembro, então pegamos julho, período seco, mas a gente tinha ali, e usamos duas imagens para a rebrota. Uma de 5 de janeiro, que era o início já, um contexto acontecendo já dentro do período chuvoso e outra do dia 29 de maio. O que a gente percebeu? No dia 29 de maio, a gente já está no final do período chuvoso, e quando a gente está em janeiro, a gente está no meio do período chuvoso, e a gente percebeu que durante o período chuvoso, ou seja, se você usa a imagem pós-fogo e depois a rebrota durante o período chuvoso, você não consegue ver a rebrota da área queimada porque você mistura com a rebrota da vegetação que estava seca pela sazonalidade. A coisa se mistura. Mas quando você vai para o final do período chuvoso, em que você já não tem uma disponibilidade tão grande de água no solo, em que você já tem uma limitação de água nos extratos inferiores, principalmente no extrato erbaixo, a rebrota da área queimada ressalta porque é uma vegetação secundária que está vindo ali e a outra área já começa a secar porque é uma vegetação que já está adaptada a essa sazonalidade. Então, foi muito interessante essa discussão e essa verificação porque a gente pôde perceber como é que a gente ajusta melhor o nosso índice de rebrota. E aí, a gente consegue, então, avaliar tanto a severidade como a rebrota das áreas queimadas e a rebrota também da vegetação que estava seca pelo processo natural de severidade de estação, de sazonalidade de estação do ano como acontece aqui no Cerrado. Então, são algumas reflexões interessantes que eu trago aqui lembrando dos trabalhos que fiz isso há mais de 10 anos, enfim, que venho trabalhando desde 2013, ou seja, são 11 anos dentro de uma pesquisa que tem mais de 20 anos de ciclo do carbono com a linha específica de severidade de queimadas e rebrota. Maravilha. Muito bom. Acho que a gente tratou um pouco sobre o assunto. É evidente que não dá para detalhar no nível da mentoria porque só um dia da mentoria são três, só um, são três horas. É só nove horas da mentoria, nove ou nove horas. É bacana que a gente aprofunda bastante, inclusive numa questão que eu particularmente gosto muito, que é mais conceitual do fenômeno, sabe, do estudo da termodinâmica e tal, da área lá da física de onde a gente bebe para conseguir fazer não só as análises, mas o próprio dado. Então, acho muito importante a gente fazer esse, a gente pegar esse fio lá de longe mesmo para a pessoa entender o porquê das coisas. Isso é interessante e conseguir aplicar e dentro de um contexto de mentoria com a turma reduzida também, o pessoal, inclusive, propor algumas aplicações, eu acho muito legal, o SBSR está chegando aí, fomentar a galera para propor alguns trabalhos bacanas dentro da área de atuação deles. Então, isso é muito legal, é muito importante e traz muito o que a gente gosta da questão do senso de comunidade. a nossa ideia é atuar dentro da comunidade em diversas frentes, seja numa mentoria para um público reduzido, seja num evento igual o PDI Sem Erro, que é aberto mesmo, onde a gente tem um nível de interação ali no chat, consegue responder algumas perguntas, enfim, jogar luz em algumas questões importantes. no Discord também, que seria a materialização da nossa comunidade. Então, acho muito legal, estou gostando muito do rumo que as coisas estão tomando aqui para nós e tenho certeza que vai ser um evento bem bacana e que a gente conseguiu cobrir aí dentro desses trinta e poucos minutos e colocar a sementinha na cabeça do ouvinte do que é a severidade, a rebrota, como isso é possível via imagem de satélite, acho que isso é mais importante do que a formalidade. A formalidade a gente deixa mais para um segundo momento em ocasiões como a mentoria. Maravilha. Abra o seu microfone, Rubens. Não, Gustavo, eu acho interessante o que você falou até no sentido também de suavizar um pouco realmente o dado pelo conhecimento, porque a gente está falando de paisagem no final das contas, uma paisagem que tinha uma determinada cara antes do incêndio, que sofreu uma queimada e tem certas características que você está vendo ali e depois uma avaliação entre o pós-incêndio e depois pós-pós-incêndio. Mas tudo isso tem a ver com uma quantidade de árvores que você vai observar, um tipo de fisionomia que está aparecendo e tudo isso explicado por meio do censuramento. Então, é muito interessante também a gente poder fazer essa ponte entre o que está sendo ali calculado e essa sensibilidade do que está acontecendo com aquela vegetação. Até para poder planejar um pouco melhor algum tipo de interferência, de intervenção ou maior cuidado com uma determinada área. Mas eu sempre falo muito assim, quando eu dou lá a minha introdução ao censuramento remoto lá na faculdade, eu tento muito falar com os alunos, mas no final das contas o que você está vendo aqui? Porque a gente está aplicando a forma, está aplicando o índice, mas você tem que entender exatamente o que você está vendo e o que você quer representar. Perfeito. Eu acho que é bacana eu fazer essa ponte. E outra coisa que me chama a atenção, é sempre bom trabalhar com os períodos mais secos, quando a gente vai mexer com vegetação, porque realmente essa ilusão, essa distorção de janeiro, sabe? Isso sem falar é bom a gente jogar isso realmente para o meio círculo realmente, quase como escolha de metodológico, me saltou aqui. Mas realmente assim, aprendi muito hoje, entendeu? Que legal, fico feliz, amigo. Fico feliz e inclusive como hoje vai ao ar o episódio, hoje tem o evento, fica a dica e o convite para você estar com a gente também na mentoria e assistir como é que a gente calcula isso direitinho e tal, a gente vai fazer os cálculos também de biomassa, de disponibilidade de combustível, então fica o convite aí, segunda e terça, a gente está, a partir das 17h, 19h30, a gente está entrando e, enfim, você tem cadeira cativa com a gente sempre. Boa, mas que agradeço, obrigado. e fica então o convite, está aqui embaixo circulando o link, geosensor.com.br barra evento PDI Sem Erro, 2 de setembro, às 19h30, eu e o professor Gustavo Ferreira vamos mostrar os erros mais comuns que a gente tem se deparado aí com os nossos estudantes e vai ser uma boa para a gente poder avançar nessa discussão e quem quiser também se inscrever no PDI SAR, no PDI PAI e no PDI SL, que estão abertas as inscrições. Tá legal? Meus queridos, fiquem bem, se cuidem, uma boa noite, uma boa semana a todos que estão nos ouvindo e até o próximo episódio. Tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast do fascinante mundo do censureamento da moto.